Música Estamos na Multitv, canal 8 da BK, programa Sem Compromisso. Gravamos na quinta-feira pela manhã, dia 3 de novembro. E o presidente da Câmara, o vereador Nelson Nair, deu entrevista ao jornal Folha da Manhã, e na edição impressa de ontem, ele reclama que está sendo perseguido politicamente, que várias pessoas que têm cargos na prefeitura de Campos e que seguem a sua orientação política ou são simpatizantes seus, vêm sendo perseguidos e vêm sendo demitidos. E, por sua vez, o secretário de governo, Geraldo Pudim, diz que não há nada disso, que não é do feiti da prefeita Rosinha Garotinho fazer nenhuma espécie de perseguição. O que está acontecendo é que algumas dessas pessoas, se sentindo incomodadas em permanecer no governo, têm pedido demissão, como é o caso do Álvaro da Campos Luz. Mas isso aí está um impasse, porque o Nair diz que está ativamente que vem sendo perseguido através destas demissões. E aí, Val? Isso aí é mentira de Pudim. Pudim está mentindo. Eles perseguem sim, tanto Garotinho quanto a dona Rosinha, eles perseguem sim. Quando as pessoas que são dependentes deles, eles agem dessa forma, aprenderam e acham isso salutar e saudável. E estão pressionando o presidente da Câmara. Continuam pressionando o Nair. O Nair tomou essa atitude independente, mas eles continuam pressionando. Agora, inclusive, tem matéria aqui ainda, também está no online, essa matéria que você falou. E agora aqui está uma matéria, a sobrinha acredita no tio ao lado do governo. Então, Vladimir, presidente do PR, é sobrinho de Nair e outro que não acredita na postura independente na política. Então, quer dizer, ficam colocando em dúvida e estão plantando... Desculpa. Esse tipo de informação é do feitio do grupo Garotinho agir dessa forma. Eles começam a plantar as notícias para denegrir a imagem da pessoa. Eles costumam, gostam e sabem fazer isto muito bem. Cabe a Nelson ficar com os dois olhos bem abertos para poder não ser surpreendido. Eles estão plantando essas notícias, o filho dizendo que não acredita na independência... O sobrinho dizendo que não acredita na independência do tio e ficam minando as pessoas. É assim que eles gostam de agir. Então, o Podinho está mentindo quando diz que não é feitio. Deve ter demitido, sim. O seu Álvaro, que era presidente da Campus Luiz, é uma pessoa ligada na IN diretamente. Ele pediu para sair, não serve como exemplo, porque é um cargo de primeiro escalão e não serve como exemplo para Podinho usar. Nós precisamos ver os indicados, porque todos os vereadores da base têm indicação lá. Inclusive, o seu próprio Podinho, que não é vereador, mas tem suas indicações da sua própria secretaria. Então, é esse pessoal todo que estão perseguindo, a chamada raia miúda, aquelas pessoas mais humildes, mais simples. Porque é essa que dá reflexo. Entendeu, Celso? Exatamente isso que o Nelson aí deixou claro, que são pessoas simpatizantes dele e que ocupam o cargo, são pessoas humildes, são trabalhadores que ocupam o cargo na municipalidade e que vêm sendo afastados, é assim, sem mais nem menos. Celso, e é isso que dá reflexo. Porque são pessoas que precisam daquele emprego, que sobrevivem daquilo ali, não estou discutindo aqui se é certo ou se é errado, mas essa é a forma do garotinho, que é prefeito de fato, trabalhar aqui, ele trabalha assim, para poder prender a pessoa na mão dele. E aí, quando tira isso, dá reflexo, porque a pessoa perde aquele emprego, ou vai para o lado de garotinho, ou vai se queixar ao vereador, presidente da Câmara, que é a Naim. Eu estimo que o presidente da Câmara tenha força o suficiente para poder não se deixar levar por esta situação. ele não pode permitir que passem por cima dele, que nem um trator. Ervaldo, temos a revista Verde dessa semana, tem uma matéria especial de 35 páginas, sobre uma especial sobre as cidades brasileiras, campeãs de riqueza e bem-estar. E a cidade de Campos, os Goitacazes, está numa situação bastante difícil, em vários índices de comparação com outras cidades, ela está numa situação desfavorável. Por exemplo, na questão da educação, a nota do índice de desenvolvimento de educação básica, o IDEB, as melhores, aparece Marília, São Paulo, as piores, Vitória da Conquista, Bahia, 2,9. Logo em seguida, vem Campos dos Goitacazes, 3,2. Então, um município com orçamento de 2 bilhões, com esses recursos todos, ter esse aproveitamento no IDEB, nesse índice importante de desenvolvimento da educação básica, é realmente entristecedor, deixa bastante preocupação. Celso, em primeiro lugar, vamos fazer um registro. Nós só estamos dando essa notícia aqui da Veja, porque a Veja, a distribuição dela, só está chegando às quintas-feiras. Por isso, é que eu estive no Procon, para fazer uma reclamação, porque é um absurdo. A revista só está chegando às quintas-feiras. Essa notícia, Celso, nós temos o quinto maior orçamento, o quinto maior orçamento. Isso não justifica nós sermos denegridos nacionalmente, em função desse tipo de coisa. inclusive lá tem uma matéria que diz que o Sambódromo custou 68 milhões e que no governo, vai lá atrás mais um pouco, no governo de Arnaldo Viana custou 46 milhões a Praça São Salvador. Quer dizer, alguém, Celso, está levando vantagem nisso. Isso não sai de graça, não. O ensino, também tem outra coisa, eles falam da saúde aí. A saúde, eu não falo. Vou dar o índice aqui. Mortalidade infantil por mil nascimentos. Nós temos aí as piores. Campos está na quarta das piores, Campos com 21 pontos percentuais. Itabuna, na Bahia, com 29, é campeã. Então, mortalidade infantil por mil nascidos ativos. A cada mil nascidos, a cada mil nascidos, 21 morrem. Exatamente. Isso é inadmissível em uma cidade que tem um orçamento de 2 bilhões. É o cúmulo do absurdo. Nós temos no país, no país, gente, a quinta pior cidade a nível de saúde. E depois, o seu Paulo Irano desmente isso agora. Vai lá, público, e diz que não, isso aqui é uma Suíça. É como se fosse o melhor lugar, a Noruega, o melhor lugar do mundo, o sistema de saúde disso aqui. Não funciona. Desmente isso agora. vai dizer que agora que a Veja está fazendo perseguição. A matéria é contundente, mas é uma matéria exemplar, é muito bem feita, está muito bem redigida e muito bem fundamentada. Essa é a verdade. Não adianta agora discutir. É que nem batom na cueca. Não tem como explicar isso aí. A mortalidade. A cada mil nascidos aqui, crianças que nascem, 21 morrem. Isso é uma coisa, isso aí é uma coisa que devia ser, ter o governante com um orçamento desse, tinha que responder internacionalmente, naqueles tribunais internacionais. Porque isso é um crime. Isso é um crime. Nós tínhamos que ter a saúde e a educação aqui como exemplo. Isso aqui tinha que ser bichado. E tem um detalhe que não saiu aí na Veja. Hoje de manhã, na InterTV. Hoje nós estamos gravando quinta-feira. Pode abrir o site 360 da InterTV que vocês vão ver lá. A Rua Formosa, aqui é uma matéria com a Rua Formosa, a Rua 7 de setembro e tem mais uma outra rua. Os buracos nas ruas. Está tudo aqui a Rua Formosa e não choveu tanto assim. Nós não temos tanta chuva assim. Não tem asfalto. É a Rua Formosa entre a Rua do Gás e a Rua Felipe Web. Impraticável. A matéria saiu no InterTV. Então, são esses dados que impressionam e que deixam o município de Campos numa situação bastante desfavorável. A revista Veja, uma revista que tem projeção internacional, uma revista conceituada. É a matéria ampla, conforme a Eval explicou. São 35 páginas analisando esses municípios e colocando essa questão dos recursos dos ROD, esses recursos vultosos, e em programas sociais que não são desenvolvidos. Então, o índice de Campos na área de educação, na área da saúde, é bastante baixo, bastante crítico, e não deveria ser assim. Então, é profundamente lamentável. Nós aqui, a revista Veja está circulando já nas bancas. A capa traz, chegou o BB, o número 7 bilhões, traz a matéria e aqui em cima tem esses dados todos que eu estou me referindo. Então, é uma matéria que todo mundo deve ler, porque é da maior importância e nós tomarmos conhecimento de como esse dinheiro vem sendo aplicado e como nós estamos muito mal no cenário nacional, não é, Paulo? Com certeza, a falta de respeito disso. Eu acho que essas pessoas tinham que ser, não é o bastante ser o tribunal de contas, ficar conferindo e nem multando, não. Isso é um crime. Você fazer uma situação como essa, num quadro desse, isso é um crime. É um absurdo, é um crime. e depois ainda vim contar a historinha para dizer que está tudo bem. Dá licença, vamos combinar, faça o meu favor. Não, exatamente, foi um governo que durante a campanha deixou claro que vinha para mudar, para alterar todo esse quadro aí e nós temos aí conhecimento de problemas na área de fazenda, problemas em todos os setores da administração municipal. Temos aquele caso famoso do Leitinã, que até hoje não foi explicado direito, porque não houve correção no diário oficial, queriam comprar o Leitinã que custa no mercado R$ 30,00 a lata. R$ 23,00. R$ 23,00 a R$ 120,00. R$ 110,00. R$ 110,00. Então, está aumentando, né? Você está aumentando. Estou aumentando um pouco, tá? Mas, Eval, com isso, esse quadro todo que é de tristeza e que nós, aqui do Sem Compromisso, lamentamos, mas não fugimos a obrigação de fazermos aí essas colocações e levarmos a reflexão aos nossos telespectadores. E, na reta final, suas considerações. Mas, antes, eu vou fazer uma colocação. O ministro do Trabalho, Carlos Lupe, esteve aqui em Campos e falando aqui que o Ministério do Trabalho, o Ministério teve um repasso de R$ 3,3 milhões para as ONGs em convênios considerados suspeitos. O Lupe, no meu entendimento, na minha ignorância, é a bola da vez no Ministério da Dilma. Eu desejo a todos um bom fim de semana em especial a você, Celso. E até segunda-feira quando a gente volta a gravar. E o Lupe, quando esteve aqui em Campos, também, a última informação, rapidinho, ele deu um abraço no Arnaldo Vianna, ex-prefeito de Campos e disse que é o candidato do PDT às eleições do ano que vem. Vamos aguardar aí. A todos, até lá, um abraço a todos e vamos aguardar a nossa próxima edição. Legenda Adriana Zanotto